Temos boas notícias, inclusive, sobre as vacinas, gente, só para a gente poder acompanhar. Vacina bivalente contra a Covid. Saiba quem poderá tomar o imunizante a partir dessa segunda-feira. Vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e a subvariante Zomicron. Reportagem aí da Mariana Garcia, do G1, e vamos ver um pouquinho sobre essa vacina ambivalente. A gente começa nessa segunda-feira, dia 27 de fevereiro, mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Nesta nova fase, as pessoas serão vacinadas com reforço do imunizante bivalente da Pfizer. Nessa primeira fase, serão imunizadas pessoas acima dos 70 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, a ILP e pacientes imunocomprometidos e comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Em seguida, serão imunizadas pessoas com mais de 60 anos, gestantes puérperas e trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência e população privada de liberdade. Estados e municípios podem definir seus próprios calendários, por isso vale checar as datas antes de se deslocar para o posto de saúde. Essa vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes Omicron. O objetivo do reforço com a bivalente é expandir a resposta imune específica, a resposta vacinal, a variante Omicron e melhorar a proteção da população. A meta é vacinar 90% da população alvo. Veja o calendário. Pessoas acima de 70 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, as ILPs, pacientes imunocomprometidos, a partir dos 12 anos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas podem ser vacinadas no dia 27 de fevereiro. 6 de março, pessoas de 60 a 69 anos. 20 de março, gestantes e puérperas. 17 de abril, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas e funcionários do sistema de privação de liberdade. Esquema vacinal. A ideia é dar a bivalente para quem já tem pelo menos duas doses, segundo o Eder Gatti, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis. Ou seja, quem só tomou uma dose até agora vai ter que tomar ainda a segunda dose e a primeira versão da vacina para estar apto a tomar a bivalente. Abaixo confirma o esquema vacinal recomendável. E aí tem aí as vacinações para todo mundo acompanhar. Demais grupos, além dos grupos prioritários, o Ministério quer intensificar a campanha com a vacina monovalente para maiores de 12 anos. A ideia é aumentar a cobertura vacinal nesses outros públicos. A recomendação é uma dose de reforço para quem tem até 40 anos, duas doses de reforço para quem tem mais de 40 anos. A Pfizer, assim como a Anvisa, reforça que a vacina monovalente original continua sendo importante como instrumento de combate à COVID-19. Quem são os imunossuprimidos? As pessoas com baixa imunidade são chamadas de imunossuprimidas ou imunocomprometidas. Não há relação direta entre pessoas com comorbidades, aquelas que têm doenças prévias como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, e imunossuprimidos, embora as duas condições possam ocorrer em um mesmo paciente. O grupo de imunossuprimidos considera, por exemplo, pessoas com câncer, pessoas vivendo com HIV transplantados e outros com sistema imune fragilizado, o que deixa o paciente mais suscetível a infecções. São eles, pessoas transplantadas de órgão sólido ou medula óssea, pessoas com HIV e CD4, pessoas com doenças reumáticas imunomedidas sistêmicas em atividade e em uso de dose de predizona ou equivalente, 10 miligramas a dia, ou recebendo pulsoterapia com corticoide ou ciclofosfamida, pessoas em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias, pessoas com neoplasias hematológicas, como leucemias, linfomas em síndromes mielodiplásticas, pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses. Os imunossuprimidos são todas aquelas pessoas que recebem ou receberam tratamento que mexe com o sistema imunológico ou que tem alguma doença que deprime o sistema imunológico. João Prats, infectologista da BP, a Beneficiência Portuguesa de São Paulo, deu esse depoimento lá para o G1. Então a gente tem essa nova vacina bivalente aqui, muito importante a gente trazer isso para vocês e é o tipo de coisa que não existia no governo Bolsonaro.